Já pensou em ter um banheiro vermelho? A cor mais intensa costuma ser usada em detalhes de diferentes ambientes, mas também é uma possibilidade para a cartela de cores do banheiro. Confira essas ideias de banheiros vermelhos lindos e harmoniosos e me conte qual você mais gostou. E se você ainda não decidiu pela cor do seu banheiro e quer fugir do tradicional, o banheiro vermelho é uma excelente opção de beleza e elegância com muita personalidade. E para quem vem pensando em um banheiro vermelho, mas tem um pouco de medo de ousar com a cor mais intensa, uma boa opção é mesclar a cartela de cores do ambiente em vermelho e branco. O branco junto da cor mais intensa é uma ótima pedida para suavizar o vermelho e manter a proposta menos intensa. Um detalhe muito importante é a escolha pelo rejunte branco, ficando neutro nas peças brancas e garantindo mais destaque para o azulejo vermelho, que ganha mais destaque com as junções em branco. Entre as opções de cores para banheiro, uma possibilidade é mesclar a proposta de banheiro vermelho com a tonalidade cinza. A aposta por complementar a decoração do banheiro com cinza é uma ótima pedida para ambientes modernos, uma vez que essa cor neutra é uma tendência contemporânea. Como inspiração para unir as duas cores na decoração de banheiro, a cor de destaque para a área do box em pastilhas vermelhas, que revestem a parede do chuveiro e a parte do nicho embutido, traz muita elegância e com muita paixão. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!